Boa noite pessoal. Tudo bom? Chegando aqui na cidade de Carvaru. Vista bonita da cidade, à frente, as ruas das casas, dos prédios. Estou aqui na BR-232, vindo da cidade de Belo Jardim, no sentido Caruaru. Agora são 19 horas, hoje é dia 26 de fevereiro de 2022. Hoje é dia, aqui na região foi de sol, sem chuva, teve alguns períodos, estava nublado, mas não teve chuva não. Véspera de feriado, carnaval, as estradas para o lado de cá, de Belo Jardim não, que estão muito movimentadas. O movimento é mais para o pessoal que vai para o lado do litoral, nas praias. Tem um carnaval, aí geralmente tem movimento nas estradas, que vai para Belo Jardim, pesqueira, arco verde, devido ao carnaval que tem. Mas como foi cancelado pelo governador, aí o pessoal não vai viajar, né? Não vai viajar porque não vai ter carnaval nessas estradas. E aí, quem pode viajar agora, prefere ir ou para a praia ou se não ficar em casa. A vista da cidade, aqui a gente já vê as luzes. Bonito, né? Caruaru à noite. A cidade está grande. Venceu muito todos os anos para cá. Esse trecho aqui da BR tem, não só aqui, esse trecho aqui com vários locais. O pessoal vem passando um asfalto novo, à direita. Aí em algumas partes está com a pista toda como se fosse um asfalto. Com aquela lixa que estremece muito o carro, aí a gente tem que andar à esquerda. Em outras partes está com o asfalto novo já. E no caso eles estão ajeitando por parte, né? Ajeita um lado, depois ajeita o outro. Até concluir o serviço todo. Um caminhão aí de galinha. Ainda bem que o vidro do carro está fechado. Quando a gente passa com o vidro aberto do lado de um caminhão assim de galinha, não tem quem aguente. É um mau cheiro, horrível. Aqui a minha esquerda, onde já está passando, aqui à esquerda do parque industrial, em Caruaru. Aí mais à frente tem uma sinalização eletrônica. Tem que cuidar para não passar acima da velocidade, para não levar uma multa. A velocidade aqui é 60. A gente está chegando aqui, já na Vila do Cipó. Vê como é conhecido aqui, nesse trecho. Pessoal que estão assistindo aí, vocês aí que estão assistindo o meu vídeo. Assistam outros vídeos aí, eu tenho vários vídeos. Compartilhem, dê o like. Estou precisando de mais horas de vídeos assistidos. Para que o YouTube consiga... Assim, para que eu consiga monetizar o canal, entendeu? Por enquanto, meu canal ainda não está monetizado. E para monetizar, precisa de atingir uma quantidade de horas que o YouTube exige. E o mínimo de horas assistidas, de todos os vídeos, são 4 mil horas. E para mim ainda está faltando muitas horas ainda para completar isso aí. Então, se vocês puderem, assistam mais aí alguns outros vídeos que eu tenho. Os shorts não, porque os shorts não contam para monetizar o canal. Agora, os vídeos sim. E se vocês puderem indicar, compartilhar, eu agradeço também. Beleza? Para que através da monetização eu também fiquem postando mais vídeos, né? Porque se não conseguir monetizar, aí fica ruim. Para ficar colocando os vídeos assim de viagens aí no YouTube. Para quem puder assistir mais vídeos e indicar, agradeço aí a todos vocês. Aqui tem uns cones. Fui colocado pela polícia rodoviária. Aqui está interditado, ó. Para você entrar à direita, para pegar a BR-104. Porque está um trecho em obras ali, abaixo do viaduto, não tem? Da BR-104. Está interditado lá. Desde logo cedo. Aí você, no caso, pega aqui, a direita, a via local. Ali na frente vai ter um viaduto. Você vai passar por baixo dele, pegando a esquerda. E pega a esquerda de novo, para você sair na via local, aqui do outro lado. Certo? Aí, no caso, você vai pegar a BR-104 novamente. Sem passar por baixo do viaduto. Aqui é o bairro HB novo. Esse trecho aqui sempre é bem iluminado. Aqui, você pega na direita, vai para o Hospital Regional do Agreste. Bastante conhecido aqui na região. E aqui, eu entro à direita, para pegar para a cidade. Quem for direto aí na BR vai sentido Recife. Certo? Nem tela arte? Não, né? Aqui é o pão do estado. Ainda, não sei. Atrae. Tanto. 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 Aqui ó É outra entrada Da direita Pra você que vai pegar 232 novamente Sentido São Caetano Aqui a minha esquerda fica a UPA Uma das UPAs que tem em Caruaru Pessoal Obrigado aí a todos vocês aí Que tem acompanhado Essa chegada aqui na cidade de Caruaru Uma boa noite a todos vocês E assistam aí Os vídeos aí Pra que eu consiga monetizar o canal E atingir as horas que eu estou precisando Beleza? Boa noite a todos Tchau